Cinco nenenzinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe chegou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe chegou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Vem os nenenzinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe chegou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Vem os nenenzinhos pulando na cama Quando caiu de cabeça no chão Mamãe chegou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Quando caiu de cabeça no chão Mamãe chegou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Mamãe chegou pro médico e ele disse